Estúdio PC, os melhores preços e o melhor atendimento. Link na descrição. Link na descrição. Eu tenho nojo de cara que fica na base. Lembrando que na primeira partida do dia, ó. Já levei um, ó. Fica na base mesmo, hein. Ó o outro aqui. Isso, vai. Fica na base que eu gosto, seu safado. Vai, fica aí. Peraí, tem cara aqui. Ó lá, ó lá, ó. Ó, já levei três, hein. Só nas costas, mano. Ó, os caras ficam na base, ó. Opa, vesguei. Ó, já levei cinco. O cara papou, mano. Era neide, pô. Era neide, velho. Mano, era neide. Não, o cara vacilou, mano. Eu ia levar tudo, mano. Eu ia levar, eu ia levar os... Não, quanto que ia levar? Sete? Eu não sei quantos que ia levar. Ó, mas eu tô cinco barra zero. Ó, pra vocês verem. Isso, trava o jogo. Isso, trava... Trava não. Ô, desgraça. Ô, quem foi o filho da mãe que me atacou uma... Uma smoke aqui pra travar meu jogo, hein. Nossa, rapaz, eu vou te falar. O PC roda GTA V no Ultra, lisa e trava a PB. Olha que beleza, né. Olha que coisa boa. Isso, trava aí, ó. Trava não, filha da mãe. Eu vou ir por cima agora. Valeu o Douglas aí, que botou cash na minha conta e eu tô ostentando na minha conta. É nóis, Douglas. Salve pro Douglas, mano. Esse cara tá na base, ó. Esse cara tá aqui, ó. Eu falei que os caras só ficam na base? Por isso que eu rusho, mano. Porque dá nojo disso, velho. Os caras só ficam na base. Que graça tem você ficar na base, mano, de camper. Olha lá, tipo um retardado ali, ó. Tipo... What the fuck, mano? Dá raiva disso? Ó o cara aqui, ó. Rapaz... Eita, pega. Os caras... Os caras tão quitão, hein. Os caras tão quitão. Ó, fica a dica aí pra galera do Terra, mano. Fica na base não, mano. Teu objetivo é rushar. Por isso que o CT vai rushar, porque vocês ficam na base, mano. Fala isso não, mano. Eu já tô sete barras. Daqui a pouco os caras vão me quicar. Normal. Sempre acontece. Mano safado. Não dá pra me ficar, não. Olha lá, os caras lá em cima, ó. Já vai morrer, ó. 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 Pega a metralhadora aí. Não, deixa aqui essa história da metralhadora. Mas vamos rushar, hein. Lembra pra galera que tem três vídeos por dia aqui no canal. 11h30 da manhã, às 2h30, às 6h30. Vai ter cara aqui. Vai ter cara aqui. Vou ficar de prepare. Vai vir uma granada aí. Todo mundo morreu. Ê, safado. Fica na base mesmo, hein. Mas lá, quem sobrou aí? O Eslone. O Eslone aqui. Nossa, o cara tá com uma arma... Dourada, mano. O que que é isso, filho? Uma arma de ouro? Você tá ostentando, hein. Caraca, moleque. Que mina maluca. Vambora. Simbora. Tá top. Tá tranquilo. Tá favorável. Tamo aí. 7 barra 1 na primeira partida do dia. Ainda não fui DM. Lógico. Quem precisa de DM pra ir numa sala dessa? Os caras não sabem ruxar. Quem precisa de DM, né? Ninguém precisa de DM pra ir numa sala dessa. Ó, a granada ali. Olha que safado. Ele fica na base, ó. Vai, morre aí, ô. Safadão. Dá cara, dá cara, dá cara, dá cara, dá cara. Vai, tá, tá. Eu vou ficar aqui, ó. Morre aí. Aqui não, não tem. Esse cara vai tá aqui, ó. Eu vou ficar arma na mão, porque eu já sei que aqui vai ter um... Um cara aqui. Pera aí os caras, velho. Outro ali. Outro aqui. Boa time, boa, hein? Nossa, meu time tá muito baloso. Que que é isso, hein, time? Só por Deus, irmão. Os moleque aqui tá cabuloso, hein? Ó, 9 barra 1. Tá tranquilo. Tá favorável. Tá tranquilo. Tá favorável. Vambora, hein? Eita, vai mais uma aqui. Vai ser... Eu até gastei minha granada à toa, mas tô nem aí também. Nossa, mano. Caraca, nem apareceu essa granada com o moleque. Ai, toma, matei. Levei um junto ainda, mano. Morri e levei outro na granada, ó. Tô 10 barra 2. Galera, quem pede meu nick no PB é sempre a LFBNN, tá? L minúsculo, F de Fabinho maiúsculo e BNN minúsculo. L, F, B, N, N, então. É meu nickname no fonte blank. Beleza, galera? Ó, os caras campam, irmão. Aprenda a ruxar, rapaziada. Aprenda a ruxar, mano. Isso aí é coisa de noob ficar camper que ele não kill, mano. Coisa de noob. Aí, ó. Coisa de noob ficar camper que ele não kill, mano. Tem que ruxar. Tem que meter pressão pra cima, rapaz. Por que não quicando o Dantas? Estão quicando um tal de Dantas falando que ele é hack. Mano, o cara tá 7 barra 2, velho. Pra que quicar? Ah, quicou o moleque, mano. Sacanagem, hein? Daqui a pouco vai eu se quicar também. Ah, granadinha aqui. Precisa o safado. Aqui vai outra. Dá cara. Dá cara. Dá cara. Não, então eu vou pra cima. Esse cara tá com medo, hein? Uma bala da cara basta, ó. Olha só que filha da mãe. Nossa, tem mais cara lá em cima. Nossa, mano. Esse cara ficou parado. Pre-fire. Ainda morri. Sacanagem, hein? Sacanagem, fiote. Bom, eu também fui besta. Eu errei o cara. Podia ter matado ele bem mais fácil ali. Mas fazer o que? Vai, já vamos ganhar. Faltando matar um. Vai matar esse cara, mãe. Eita, pega. Vai matar não? Vai matar não, filha da mãe? Dá um tiro nele. Dá um tiro nesse scumper aí. Esse scumper aí tem que exterminar esse scumper. Boa, time. Boa, aí alguém vai tomar DC, hein? Bugou a sala porque já mataram todo mundo. Ih, linda, moleque. Então eu fiquei 10 barra 3, então. Ih, mas ganhamos bonito, hein? Ganhamos bonito, malandrão. No começo quase teve uma nade aí. Mô, tio louco. Subiu meu KD e caiu meu HS. Olha que beleza, hein? Subiu meu KD e caiu meu HS. Mas de resto, tá tudo certo, moleque. Espero que tenham gostado desse gameplay. Se não se inscreve no canal, inscreva-se. Aquilo abraço. Fique com Deus. Valeu, família Crisigamer. Tamo junto. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.